Caio, você por favor pode pegar da minha devida? Não. Obrigado, você realmente é muito gentil. Quem é a Marion? Vocês vão ficar sabendo logo após os nossos comerciais. Tem uma fotografia aqui da equipe da Recorte, quer ver? Olha aqui, olha aqui, está todo mundo pendurado. Todo mundo pendurado. São os caras que vão fazer a Olimpíada. Você não está pendurado? Não, minha filha, eu estou aqui, olha aí, com o chapéuzinho na cabeça. A Tatiana está dando risada lá. Não, nós estamos vendo aqui. Não, senta um pouco aqui. Não, senta aqui, vou seguir. Dá um microfone aqui, por favor, microfone. É o seguinte. Não, mas senta direito, assim não, assim já abusa, assim não. Abaixa, isso, agora é o seguinte. Você é a Marion. Marion. Do que? Não tem o resto? Não, Marion. Quando eu casar... Você bota o nome do marido? Do marido. Estou esperando o marido. Esperando o marido? Esperando o marido. E a sua jogada qual é? Depende da jogada. Não, o que você faz na vida? Eu faço filme nacional, faço televisão, faço júri e gosto de fotografar. Aliás, se vocês, por favor... Pudessem ver... status, a Marion estará nas bancas... Exatamente. A partir de amanhã. Amanhã? Amanhã. Amanhã é terça ou amanhã é quarta? O que você acha? Hoje é terça, amanhã é quarta. Então amanhã é quarta. Essa hora já é quarta. Já está nas bancas. Já está nas bancas. Já é sexta. Como? No Rio é sexta. No Rio já é sexta. Então já apareceu. Já apareceu. E você viu em primeira mão, hein? Não, eu não vi nada. Viu? Não, não vem com esse papo de que eu vi. A sua esposa não está aí na saída, não, né? Não, eu não vi nada. Eu não quero ver. Aliás, eu estou com a fita métrica aqui. Hoje eu estou medindo tudo. Oi, desculpa. Ai, que horror. Eu estou medindo tudo. O negócio é o seguinte. Eu li numa revista aí, da cara que você me mostrou, que você é negócio de Eder, tal. Ih, olha, meu marido está em casa. É mesmo? Não me comprometa. Mas é verdade? É, não. Eu conheço o Eder, do tempo do Grêmio, já faz sete anos. Somos grandes amigos mesmo. Uma amizade que dura sete anos. Outra coisa. Quem deu essa notícia foi a Sônia Abrão. Do notícias populares. Sim. Ele faz de propósito. É. Ele está com ciúmes. Ele está com ciúmes de você. Não, de mim não. Ele faz de propósito. Mas, esse negócio que a Sônia Abrão escreveu é verdade? Bonitinha. Esse negócio que a Sônia Abrão escreveu é verdade? Olha, a Sônia Abrão escreveu tanta coisa a meu respeito, pergunta que eu vou te responder. Qual que você quer saber? Essa última. Aquela do Nelson Gonçalves? Do Nelson Gonçalves. Ah, essa aí é forte, viu? Não, é verdade? É verdade. Não, não é verdade, né? Eu, inclusive, fiquei muito chateada, porque realmente não é isso. Não, não é. Você quer saber mais detalhes, não é isso? Você está louco para saber, né? Ela falou que o Nelson Gonçalves é o cantor das grandes multidões e eu seria a modelo e atriz dos grandes craques. Não é verdade, porque eu só conheço o Éder, que é um grande amigo meu e tenho uma grande admiração pelo Barbiroto, goleiro de São Paulo, inclusive está na status, estão falando dele. E o senhor, diretor, quando a sua presidente, o senhor veja bem, porque o Barbiroto realmente é um grande craque, aliás, já vem de uma família de campeão. Vai ser vencido por Barcelona. Barcelona, não. Aliás, já vem de uma família de campeão, né? O pai dele era campeão de pesos pesados. Então, é uma grande admiração que eu tenho pelo Barbiroto e não tem nada a ver o que falam, realmente. E é isso, não sou a atriz dos grandes craques, não. Não conheço tantos assim. Gostaria de conhecer, porque eu acho que são, assim, uns charmes, tem umas pernas maravilhosas. O que você acha? Eu chuto quase duas. Segura aqui um pouco. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha, vou ver. Tá bom? Dá para olhar? Dá para jogar? Agora, me diga uma coisa. Você faz cinema também? Faço cinema nacional, inclusive estou com 15 filmes presos na censura. Sexo explícito ou não? Não, sexo explícito não. Não. Mas eu vou fazer. Vai? Vou fazer, porque atualmente o brasileiro quer ver esse sexo explícito. É. Inclusive ele te recrimina, porque ele não te reconhece, a sociedade não te reconhece. Mas gosta de ver o sexo explícito na tela e gosta de ver uma revista como status, compra, tanto é que as editoras estão aí cada vez mais e mais. E... gracinha. E esse cinema nacional de sexo explícito está cheio, tem filas e filas, entende? Então eles não te valorizam, mas eles gostam de ver. Eu não vou num copo d'água. Ele quer sentar num copo aí, né? Gostar de ver, gostar de ver, eles gostam. Gostam ou não gostam? Gostam. Fale aí, vocês aí. Gostam ou não gostam de ver o sexo explícito? Agora, diga uma coisa. Quando é que apareceu o seu primeiro filme? Aliás, o primeiro já apareceu que foi a Freira e a Tortura. Mas eu já tinha 17 anos, eu aparecia toda bonitinha, toda de... Eu era a diretora do convento, né? Mas agora, nesse Mulher Tentação de Davi Cardoso, eu apareço pra cima. Eu quero agradecer. Mostrando tudo que tenho. Eu quero agradecer o Flávio Prado por ter convidado a Marião por ter vindo ao programa. Realmente... É que o Flávio eu conheci na estreia do meu filme. Ah, é? Ele tava lá? É, estava. Só que quando apagou a luta... É bom, Alessandro, é claro que eu sumi. O técnico do Corinthians, Jorge Vias. Vai tomando mais alguma coisinha aí, o Saint-Rémy, por exemplo, vai. Viu? Vai devagar. Senão você vai ser atropelado. Eu quero agradecer a sua presença. Vai ficar até o fim, não vai? Não, eu não sei.